Música Idade para exame de câncer de útero é ampliada para 64 anos. Processos de compensação ambiental vão andar mais rápido com criação de comitê. E a prioridade é que os recursos sejam destinados a regularização fundiária. E você vai ver também. Secretaria Nacional de Economia Solidária completa 8 anos com destaque para o estímulo a associações e cooperativas. É um ajudando o outro mesmo. De certa forma, um ajuda o outro. E essa parceria é agradável. Torcida dos times paulistas vão ter que seguir à risca o estatuto do torcedor. Nós queremos ter as torcidas organizadas como parceiras para criar um ambiente mais amistoso, seguro e confortável nos estádios do Brasil. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. O exame de Papa Nicolau para diagnosticar o câncer de colo de útero é fundamental na vida de uma mulher. Hoje, o teste é recomendado para quem tem entre 25 e 59 anos. Mas o Ministério da Saúde aumentou a faixa etária para até 64 anos. O câncer do colo de útero é o segundo tumor mais frequente entre as mulheres brasileiras. Fica atrás apenas do câncer de mama. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, são mais de 18 mil casos por ano. Em média, 4.800 mulheres morrem por causa da doença. O Ministério da Saúde elaborou uma nova diretriz para o diagnóstico e o tratamento do câncer de colo de útero. Com a maior expectativa de vida das brasileiras, que agora vai até 76 anos, aumentou a faixa etária das mulheres que devem fazer o exame preventivo, o Papa Nicolau. Agora devem fazer o exame mulheres com até 64 anos. As mulheres, de forma regular, nesta faixa etária, devem fazer, ter dois exames preventivos negativos e após isso, de 3 em 3 anos, ter um exame feito, independente de sintoma. O exame de Papa Nicolau identifica lesões pré-câncer, o que permite o tratamento antes que a doença se desenvolva. Quando é pré-câncer, e no caso do colo de útero é possível pegar o pré-câncer, nós temos um tempo bastante longo para poder tratar e, em tratando a lesão incipiente, o câncer é curável. Não haverá câncer. Até 80% da população brasileira tem o vírus HPV, que pode causar tumores malignos. Mas o médico explica que mulheres jovens com menos de 22 anos não devem fazer o exame. Essas meninas, hoje, começam a ver do sexual aqui no Brasil, nessa faixa entre 14 e 16 anos, e até os 20 e poucos anos, ela vai desaparecer a infecção HPV. Então, ela não precisa fazer o Papa Nicolau. Porque se for diagnosticado alguma alteração do HPV, no sentido que seja interpretado como risco de pré-câncer, às vezes o médico é induzido a fazer tratamentos que, no futuro, darão um efeito ruim para essa menina, principalmente quando ela quiser ter filhos. O Ministério da Saúde também prevê a capacitação de ginecologistas para padronizar o diagnóstico do câncer do colo do útero. Hoje, em todo o Brasil, segundo o Ministério da Saúde, mais de 11 mil pessoas fazem tratamento de hepatite C, que ataca o fígado. A partir de agora, portadores da doença vão poder prolongar a terapia sem precisar do aval de uma comissão médica. É uma das medidas previstas em um novo protocolo para o tratamento da hepatite C do Ministério da Saúde para melhorar o atendimento ao cidadão. Com o novo protocolo para tratar a hepatite C, o Ministério da Saúde amplia o acesso a medicamentos e melhora o atendimento integral aos pacientes. Para este portador do vírus da doença, as novas medidas trazem vários benefícios. Como a hepatite C não apresenta sintomas, ele só descobriu que tinha o vírus quando passou por um exame de sangue. Epaminondas criou um grupo de apoio em Brasília e acredita que o novo protocolo vai facilitar o tratamento. Isso vai desburocratizar o tratamento dos pacientes que chegam a 48 semanas sem a negativação continuada. O tratamento de 48 semanas custa até 23 mil reais ao Sistema Único de Saúde. O protocolo anterior de 2007 estendia o uso do interferon desde que houvesse aprovação de um comitê de hepatites virais. E a partir de agora pode ser feito em até 72 semanas, se o médico achar necessário. Era uma burocracia, a pessoa tinha que interromper o tratamento, as 48 semanas, o que era muito ruim para conseguir o resultado desse tratamento. Ela teria que interromper e aguardar uma solução do comitê de hepatite estadual. E hoje isso não vai ser mais possível. Então isso é uma coisa muito positiva para o tratamento, para os portadores já em tratamento. Com as mudanças do novo protocolo, o Ministério da Saúde calcula que vai economizar 3,5% nos gastos com tratamentos na rede pública. Hoje eles custam pouco mais de 17 milhões e meio de reais, com o insumo produzido por dois laboratórios privados. E quem mais ganha com essa economia é o paciente. Ele vai ter acesso mais facilmente ao tratamento, que agora nesse protocolo novo, que era necessário anteriormente biópsia hepática em várias situações, ele está simplificando, facilitando que o médico que fez o diagnóstico, baseado na clínica, em exames complementares, ele indique o tratamento sem necessidade de biópsia. Esse é o primeiro passo. O segundo está expandindo o tratamento, que era feito apenas por um dos subtipos do vírus, a gente chama de genótipo, para outros subtipos, facilitando e mantendo a adesão mais fácil. Um tratamento que é longo, de 24 a 48 semanas, então isso aí também melhorou. E está facilitando também o médico que achar que 48 semanas não é suficiente. Se dentro do protocolo, seguindo os parâmetros marcados lá, ele acha que é necessário manter por 72 semanas, a decisão é local, em vez de voltar para uma relação estadual sobre o processo. A hepatite C é transmitida por transfusão de sangue, seringas, aparelhos perfurantes ou cortantes, de uso cirúrgico ou individuais, como lâminas de barbear. Relações sexuais sem proteção também podem transmitir o vírus. Trabalhar em conjunto, dividir as responsabilidades e os resultados, são as características da chamada economia solidária, que tem ajudado milhares de brasileiros a ganhar dinheiro, melhorar de vida, compartilhando os ganhos. As ações têm sido estimuladas no país pela Secretaria Nacional de Economia Solidária, que completa oito anos. A reportagem de Ana Gabriela Salles mostra projetos que tiveram sucesso por meio da União de Trabalhadores. As cores transformam o tecido e transformaram também a vida de Júlio César. Depois de trabalhar durante anos na iniciativa privada, o serígrafo decidiu entrar numa cooperativa, de onde tira o sustento hoje. A renda gerada é repartida entre todos os associados. Se a pessoa chega lá em um determinado lugar e não consegue, então a cooperativa acaba apoiando essa pessoa para que ela no futuro, ou fique na cooperativa ou possa trabalhar em outro lugar. Economia Solidária, onde cerca de três milhões de pessoas estão inseridas hoje. A estimativa é da Secretaria Nacional de Economia Solidária vinculada ao Ministério do Trabalho, que já existe há oito anos. A ideia é resultado da luta dos movimentos sociais por alternativas de geração de renda. O aumento da informalidade e o desemprego ao longo dos anos impulsionaram a organização dos trabalhadores de forma coletiva. A Central do Cerrado, por exemplo, envolve 15 associações de agricultores familiares em sete estados e mostra como é possível garantir a inclusão social com a cooperação de todos. A partir do momento que as comunidades estão tirando uma renda e garantindo o seu sustento a partir do Cerrado, a gente acredita que a conservação vai se dar de forma efetiva, porque a partir dos modos de vida sustentáveis a gente vai ter conservação, geração de renda, inclusão social. A economia solidária, como diz o nome, é uma maneira de organizar atividades econômicas, produzir, comercializar, financiar, consumir, de uma forma solidária, que as pessoas se ajudem mutuamente. Facilitar o acesso ao crédito e ao mercado consumidor, além de oferecer cursos de capacitação voltados para o associativismo, são ações da Secretaria Nacional de Economia Solidária. E foi o aprendizado que ajudou estas mulheres a conseguirem uma nova ocupação na cooperativa de produção e trabalho do Novo Gama, no entorno de Brasília. Elas trabalham num galpão cedido pela Prefeitura. Aos poucos, os retalhos vão virando diversas peças que enchem as prateleiras e são vendidas em feiras na comunidade. Joana fez curso de corte e costura e compara a cooperativa a uma família, onde um ajuda o outro. Com amor, mas com carbo, você quer vencer, quer ajudar as outras pessoas. Às vezes quer sair da cooperativa, a outra não, não vamos sair, é nossa, nós vamos conseguir, nós vamos vencer. Nós queremos botar essas mulheres para trabalhar e elas terem uma renda familiar maior. Joana Mota, do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, acredita que muito avançou nos últimos oito anos, mas ainda há desafios pela frente. A articulação com o programa Brasil Sem Miséria também está nos planos do governo. Nós vamos participar, nós vamos receber recursos do governo federal para ajudar a eliminar a miséria do país. Nós vamos trabalhar com as senhoras das famílias, do Bolsa Família, que são todas extremamente pobres. Vamos trabalhar com, enfim, indígenas, quilombolas, extrativistas. Enquanto isso, cooperados como o senhor Amadeus, que cultiva minhocas para a fabricação de adubos e de uma farinha que, segundo ele, é altamente nutritiva, já vivem na prática o sentido da economia solidária. É um ajudando o outro mesmo, de uma certa forma, um ajuda o outro. E essa parceria é agradável, né? Os torcedores dos times paulistas vão ter que seguir à risca o Estatuto do Torcedor criado no ano passado. As torcidas organizadas dos clubes de futebol de São Paulo assinaram um acordo com o Ministério do Esporte e com o Ministério Público do Estado. A ideia é buscar mais segurança nos estádios. E quem arrumar confusão pode até ser banido dos jogos. O acordo foi assinado na sexta-feira por 45 torcidas organizadas de clubes de futebol da capital e do interior paulista. A iniciativa formaliza as torcidas que passam a atuar como associações. Todos os participantes devem ser cadastrados no prazo de 120 dias, como prevê o Estatuto do Torcedor. Vai ser identificação facial e digital, de modo que o monitoramento vai nos permitir que a gente identifique o mau torcedor e responsabilize esse mau torcedor, tanto criminalmente como civilmente. O Ministério do Esporte vai ajudar na identificação dos torcedores, que vão ter que fazer um pré-cadastro pela internet, no site do programa Torcida Legal. Depois, será feita a coleta dos dados físicos de cada um. O pacto busca a paz nos estádios e faz parte dos preparativos para a Copa do Mundo de 2014. Nós queremos ter as torcidas organizadas como parceiras para criar um ambiente mais amistoso, seguro e confortável nos estádios do Brasil. O cadastramento dos torcedores organizados já começou em Curitiba. Em breve, vai chegar ao Rio de Janeiro, onde o acordo foi assinado com as torcidas dos quatro maiores times de futebol do Estado. A expectativa do governo é que, com o acordo firmado, as torcidas se comprometam a manter a tranquilidade nos estádios. Parques, reservas ecológicas, todas as chamadas unidades de conservação ambiental são indispensáveis para a qualidade de vida da população e preservação das espécies. E você sabia que, quando é construída, por exemplo, uma hidrelétrica ou uma estrada, o responsável pelo empreendimento é obrigado a pagar uma compensação para financiar projetos de preservação ambiental? O Ministério do Meio Ambiente criou um comitê para agilizar a aplicação do dinheiro usado na compensação ambiental. Veja na reportagem de Angélica Coronel. A integração do Rio São Francisco deve beneficiar 12 milhões de pessoas. Benefício social, mas que causa impacto no meio ambiente. No caso do São Francisco, o Ministério da Integração Nacional, responsável pela obra, pagou 22 milhões de reais de compensação ambiental. Quando o dano ambiental que o empreendimento vai gerar é irreversível, entra em cena a compensação ambiental. O empreendedor é obrigado a pagar até 0,5% do valor da obra. O dinheiro vai para as unidades de conservação, que são atingidas direta ou indiretamente pela obra. O valor a ser pago é decidido pelo IBAMA. Já o uso dos recursos é definido pelo Instituto Chico Mendes. Os valores podem ir para pesquisa, compra de equipamentos ou criação de novas unidades. Em primeiro lugar, a legislação prevê que deva ser atendidas as necessidades, as demandas de regularização fundiária das áreas protegidas. Depois, os planos de manejo. O plano de manejo é a bíblia da unidade, é a cartilha da unidade. O Instituto Chico Mendes tem 173 milhões de reais de processos de compensação ambiental desde 2009. É mais do que todo o orçamento anual do Instituto, que é 155 milhões. O processo deve ser acelerado com a criação do Comitê de Compensação Ambiental Federal, no início do mês. Agora, com esse comitê, a gente acredita que vai ser acelerado o trabalho. E há um grande potencial de alocação de novos recursos. Então, não é só questão de uso dos recursos que já foram arrecadados, mas de conseguir utilizar os recursos que já têm obras licenciadas, que prevê a necessidade de licenciamento, e que ainda não foram aprovadas as atividades para alocação e utilização desses recursos. O Parque Nacional de Brasília já recebeu como compensação ambiental quase um milhão e meio de reais, por causa da construção de três hidrelétricas no cerrado. Os recursos foram usados para iniciar o processo de demarcação do parque. Com certeza, os recursos oriundos da compensação ambiental colaboram muito com a implantação e a implementação, os avanços técnicos de proteção das unidades de conservação. Incluindo as áreas de proteção ambiental e as reservas de patrimônio privado natural, que são de uso privado, as quase 900 unidades de conservação do país ocupam 75 milhões de hectares. É uma área equivalente aos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Ceará e Alagoas juntos. O Brasil tem o quinto maior número de unidades de conservação do mundo. Elas evitam a emissão de 3 bilhões de toneladas de carbono por ano. De suas nascentes, saem 80% da eletricidade do país. Nós temos, enquanto sociedade, aprendermos a cuidar e trabalhar no sentido de adotar essas unidades de conservação como nossas e indispensar para a nossa qualidade de vida. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social vai destinar 209 milhões de reais para a construção de seis pequenas centrais hidrelétricas, chamadas PCHs. Cinco delas no Mato Grosso, que vão melhorar a estabilidade dos sistemas de transmissão e de distribuição de energia. Uma outra, PCH, será construída no Rio de Janeiro. Acompanhe agora um resumo das notícias do governo federal desta semana. O programa Saúde da Família deve ganhar novas especialidades de atendimento. Está sendo estudada a inclusão de médicos sanitaristas e veterinários. A estratégia faz parte da nova política nacional de atenção à saúde básica. Cerca de um milhão e meio de empregos formais foram criados desde o início do ano. Somente em junho, foram mais de 200 mil vagas com carteira assinada. Os números são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. A Agência Nacional de Águas fez um raio-x dos recursos hídricos no país. O relatório mostra que, na última década, a qualidade da água melhorou, mas indica que ainda é necessário investir mais em saneamento. A quantidade de brasileiros beneficiados pelo programa Aqui Tem Farmácia Popular, nos primeiros seis meses deste ano, aumentou 127% em todo o país. Os medicamentos são oferecidos em mais de 15 mil farmácias e drogarias da rede privada credenciadas ao programa, em mais de 500 unidades próprias. O Rio de Janeiro cedia a quinta edição dos Jogos Mundiais Militares. É o terceiro maior evento esportivo do mundo, depois das Olimpíadas e da Copa. A competição reúne mais de 6 mil atletas de 113 países. Suinocultores e produtores de arroz vão ter mais tempo para pagar dívidas. A decisão foi aprovada pelo Conselho Monetário Nacional. Além disso, o Plano Agrícola e Pecuário ampliou o limite de custeio para o plantio de milho, na próxima safra, para as regiões Nordeste, Sudeste e Sul. São 500 mil reais a mais. As substâncias liberadas pela queima de pneus, fabricação de papel e cimento podem prejudicar a saúde e o meio ambiente. Para minimizar os danos causados pelos poluentes, o governo mapeou o problema e agora prepara um plano de ação para reduzir a emissão dessas substâncias. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome apresentou os números do Censo do Sistema Único de Assistência Social referentes a 2010. O levantamento mostra um crescimento de 20% no número dos CRAS, dos Centros de Referência de Assistência Social, e de 32% na quantidade dos CRAS, dos Centros Especializados, em todo o país. O Exército fez uma demonstração do funcionamento do Sistema Astros de Foguete. O trabalho dos militares é para demonstrar a importância da indústria nacional no desenvolvimento e na produção de materiais de defesa com tecnologia. Nós ficamos por aqui. Outras informações no NBR Notícias, na segunda-feira, às 7h30 da noite. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e um bom fim de semana. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto